Olá, meu nome é Giovanna Jarandilha, eu sou repórter de Cineplus e eu tô aqui com as atrizes do filme As Duas Irenes, que estreia agora, dia 14 de setembro, no cinema. Estão aqui comigo a Priscila Bittencourt e a Isabela Torres. Muito prazer, prazer enorme estar com vocês. Bom, eu queria saber, em primeiro lugar, como foi a experiência de vocês nesse primeiro filme? Foi uma experiência muito única, assim, como foi a minha primeira experiência, eu nunca tinha feito nada relacionado ao teatro, ao cinema. Eu sempre fiz dança, mas teatro e cinema não, então pra mim foi um desafio, foi muito novo. Porque a Irene que eu faço, ela é muito diferente de mim, ela é muito pra frente, ela é muito solta, ela tem muita atitude e eu sou o contrário, eu sempre fui muito tímida. Então, isso marcou muito, porque eu comecei, depois do filme e tal, eu comecei a me soltar mais, comecei a realmente enfrentar as coisas igual ela enfrenta, então foi ótimo, foi único. A minha família é muito artística, assim, minha mãe sempre quis me empurrar muito pra arte, então eu fiz dez anos, assim, de balé clássico e teatro, então, e dança também contemporâneo. Então, eu sempre tive essa ligação com arte, sempre gostei muito de ler, de escrever, de cantar, então, eu sempre tive muitas negocidades, só que eu nunca tinha trabalhado com cinema, nunca. Então, foi uma experiência diferente, porque o teatro, ele tem que ser maior, entendeu? Pra última pessoa da fileira te escutar e ver sua expressão. O cinema tem que ser tudo mais contido e jogado pra olhar. Até porque mesmo a minha personagem no filme, ela é o oposto de mim, na verdade, na minha personalidade. Sim, a gente pegou os papéis investidos, então foi um desafio muito grande pra gente, o que é muito legal, porque a gente é uma experiência nova, é uma experiência muito louca. É um outro lado nosso. Um dos pontos altos do filme é a interação de vocês duas, que vocês são muito entrosadas e, assim, passam um sentimento nostálgico pra quem assiste. E eu queria saber como era o ambiente no set. Desde o primeiro dia que a gente chegou pra gravar, a gente já se olhou e já se deu bem. E antes também, o que é importante, desculpa, o que é importante é que a gente teve uma semana antes de gravar, uma preparadora de elenco, a Verônica Veloso, que ela fazia muitos exercícios de olhares com nós duas, essas coisas de conexão mesmo da gente, um corpo com olhar com tudo. Então, foi muito importante essa uma semana de ensaio antes de gravar. Então, quando começou a gravar, a gente já tava entrosada e a gente ficou muito amiga. Então, essa nossa relação boa foi muito importante pra criar tudo no filme, por mais que a gente tenha esse conflito muito forte. E eu lembro que era tão louco que a gente fazia os exercícios de olhar uma pra outra e eu lembro que era tão forte essa nossa conexão que eu lembro de ver o futuro do filme no olho da Isa, entendeu? A gente se olhava assim. E eu conseguia ver o futuro da Irene e dela com a minha, que no fundo era uma. Então, foi assim, uma coisa muito de outro mundo, sabe? Até porque mesmo o set, a gente tem várias piadas internas, entendeu? De todas as cenas que aconteciam, a gente dava altos risadas. Aí, com a palavra ação, a gente se ligava aí na nossa personagem. Mas, ao mesmo tempo, era muito gostoso, entendeu? De manhã, café preto, a gente amava e não sei o quê. Era muito bom. E a cidade era muito boa. Até quando a gente não tava no set, a gente parecia que tava ali na história ainda. Porque é uma cidade, cidade de Goiásia, bem pequenininho. Então, era um clima muito gostoso, uma energia muito boa. Eu mesma sentia uma identificação muito forte com a história e tudo mais. Vocês sentiram alguma coisa assim? Lembrando da adolescência de vocês? Sim, quando a gente gravou faz dois anos. Eu tinha 16, a gente tinha 14, 13 pra 14. Então, é engraçado porque é isso que acontece na nossa criança pra adolescente. Então, essa coisa de ir no cinema, essa coisa de ir no parque, de nós duas estar lendo o livro. E é muito, realmente, não é nem nostálgico. É mais porque é aquilo que a gente vive. Com 16 anos, era aquilo que eu passava, ou passo ainda. Então, isso é muito gostoso fazer isso. E é bom porque comunica muito. Porque a família inteira, no total, comunica com o filme. E isso é legal. E eu tava passando bem por essa fase quando eu comecei o filme. Eu tava dos 13 pros 14 anos. E é engraçado, isso é um extra, assim. Meu primeiro beijo foi no filme. Foi fazendo o filme mesmo. E o primeiro beijo dele, que ela me ajudou. Dele também. Então, foi assim. É o primeiro beijo dos dois. Então, foi realmente... Eu tava muito nessa transição. Muito. Porque depois que o filme acabou ali, aí... Aí soltou. Dia 14 de setembro, nos cinemas. Galera, venham ver. Porque é muito interessante. Muitos mistérios e segredos a descobrir no filme. As duas irenes! Agora estamos aqui com o diretor do filme, Fábio Merya. E... Muito prazer, Fábio. Prazer, Giovanna. Prazer é meu. Bom, de onde surgiu a ideia pro filme? A história do filme surgiu por conta de uma história familiar. Tem até uma cena no filme, que é um jogo de anel, que faz um pêndulo. É uma coisa mística. Mas, de alguma maneira, esse jogo místico funcionou com todo mundo. Menos com meu avô. Então, ali... Eu soube de histórias da família que eu não sabia. E uma delas era essa. De ele ter duas filhas com o mesmo nome. Não que ele tivesse duas famílias. Pelo menos, não que a gente saiba, né? Nunca soubemos nada. Mas... Isso me impressionou muito. E eu era adolescente. E muito tempo depois, 15 anos depois, essa história me veio de novo à cabeça. E eu decidi... Tá bom. Vou falar a respeito. Vou escrever um filme sobre isso. E estamos aqui, né? Discutindo essa situação. E desde que o filme começou a rodar festivais, e desde que eu comecei até mesmo a apresentar o projeto com roteiro, eu tenho escutado muitas histórias parecidas. Muitas histórias de homens com duas famílias. Muitas histórias de mulheres abandonadas, que depois esses homens seguem outras histórias e repete o nome também. Enfim, é... Eu acho que todo mundo tem uma história pra contar parecida com a nossa, das dozerenas. Por que vocês optaram pelo ambiente rural pra trazer o cenário do filme? Um ambiente mais interiorano? Porque é uma temática que poderia muito bem ser tratada aqui na capital de São Paulo e, na verdade... Pois é. Eu acho que tem a ver também em querer retratar costumes antigos, né? Porque, de alguma maneira, eu tenho a esperança, eu sei que não é assim, mas eu tenho a esperança que essa sociedade patriarcal, ela seja uma coisa antiga, que ela seja uma coisa de lugares remotos, né? Porque eu já acho que a gente já deveria ter ultrapassado isso há muito tempo. Tem homens com duas famílias em São Paulo? Com certeza tem, entendeu? Mas eu tenho a esperança que essas mentiras e esses segredos e esse privilégio masculino, ele deixa de existir muito, muito, muito em breve, entendeu? Então, de alguma maneira, eu acho que era importante dar um ar de passado, sabe? Pra poder contar essa história que, na minha cabeça, já deveria ser algo muito antigo. A temática de filmes adolescentes, ela é bastante comum no cinema, mas eu sinto que nesse filme tem uma abordagem diferente, porque ele não é muito voltado para o público adolescente, mas para o público adulto. E eu queria saber por que vocês optaram por fazer uma abordagem assim. Você sabe, Giovana, que eu nunca parei para pensar em relação filme adolescente, filme adulto. Claro que eu pensei sobre isso, mas eu não sei se isso é tão importante, entendeu? Por exemplo, eu quis fazer o filme contando essa história e, pra mim, eu, junto com a equipe, a gente fez ele da maneira como a gente achou que ele tivesse que ser, com o tempo que ele tem, com os temas que ele tem. E, de repente, a gente foi, estreou no Festival de Berlim, na Sessão Jovem, na Generation, que é até Infanto Juvenil. Então, obviamente que eu queria esse público, mas eu não tinha certeza que esse público ia se interessar pelo filme, porque o filme tem um tempo também, que é um tempo próprio, entendeu? Então, de repente, você está em Berlim, com crianças e adolescentes do mundo inteiro, e a gente teve 2.500 pessoas em 4 sessões, 4 meninas sendo reconhecidas no metrô, dando autógrafos na rua, entendeu? Então, o filme pegou o jovem também. Então, por exemplo, no momento que eu pensei lá atrás, eu falei assim, ah, esse filme é só pra adulto. Depois eu descobri que não, e ainda bem que não, entendeu? E é um filme que se comunica bem, com várias gerações, então, a gente espera vocês no cinema, pra nossas aventuras de As Duas Irenes.